Mas eu quero botar um outro momento aqui, porque é uma música que eu gosto demais, rapaz. Tá naquela playlist, Spirit is Up, né? Quem quiser procurar lá, não sei se pode ser ouviu. Eu juntei um monte de música, Spirit is Up, pra cima e adoro ouvir. Nossa, muito bom aquela playlist. Essa aqui. Vamos ver se vai sair com som, eu espero. Tá com som? Tá. Olha aí, que legal. O Careca no P. Olha que luxo. Olha aí, que legal. Olha aí, que legal. Ficar assim à beira do caminho, olhando sozinho pra se envolver, cultivar o medo de ser livre, de ser você sem mãe, sem despeito. Tá me faz bem, você vai ver, ninguém é perfeito, quem não derrou, mas levanta. Gosta a frase, cara. Tá me faz bem, você vai ver, ninguém é perfeito, quem não derrubar o medo de ser livre, 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 de ser livre. Tá me faz bem, você vai ver, ninguém é perfeito, quem não derrubar o medo de ser livre, 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 de ser livre. Tá me faz bem, você vai ver, ninguém é perfeito, quem não derrubar o medo de ser livre, de ser livre, de ser livre, de ser livre, de ser livre. Quer ser melhor agora, a vez que encontrar você, confie nessa hora, a sua essência pode ser. Quer ser melhor agora, a vez que encontrar você, confie nessa hora, a sua essência pode ser. Quer ser melhor agora, a vez que encontrar você, confie nessa hora, a sua essência pode ser. Quer ser melhor agora, a vez que encontrar você, confie nessa hora, a sua essência pode ser. Quer ser melhor agora, a sua essência pode ser. Desde o início Você está mudo aí, Maurício Ele falando aqui Saudade desse dia É, muito bom Na verdade era para você tocar com ele Só eu e o Gabriel entramos de tarde Entramos de clandestino No navio Opa, deixou brincar também Eu no piano, o Gabriel ali na flauta O bom é que quando a gente se encontra Como diz a minha esposa Eu sou um irresponsável total Junta três irresponsáveis Eu, você e o Júnior Eu sou muito irresponsável Se eu fosse responsável eu não seria cantor Eu não seria compositor Exatamente, eu não faria um quinto do que eu já fiz Não, não Tem que ser irresponsável mesmo Mas eu acho essa Cara, eu acho que essa música Ela é muito boa Tudo dela, a energia E a letra, cara Eu acho fantástica Eu acabei não pegando aqui Não peguei a letra aqui agora Mas muita coisa dela Me chama a atenção Que eu acho muito importante Quando ela cair faz bem Pensa isso, cair faz bem Você sabe que eu já fui questionado Sobre esse negócio Teve gente É mesmo? E aí, rapaz Tive que eu explicar Tive que eu explicar Poxa A pessoa não consegue Porque tem que ter a letra Para entender, né? Tem que ter a letra, né? Tem que ter a letra, né? É Cair faz bem Você vai ver Ninguém é perfeito Quem nunca errou Né? Exatamente sobre isso que eu falei hoje lá Que eu te falei, né? Que errar é bom, né? Errar é bom Que faz bem Faz bem desde que você saiba cair Porque cair faz parte do aprendizado humano Exatamente Cair, ele é uma metáfora Ele faz parte do quê? Do aprendizado humano Se você for ver E foi inclusive um dos argumentos Que eu usei com essa pessoa Sabe? Falei, ó Imagina você Se você não tivesse caído Quando você aprendeu a andar Né? Porque é caindo Que se aprende Aí eu comento Muitas coisas Às vezes com as pessoas Assim Uma criança Ela leva muito na boa Quando ela cai Mas se tem um adulto por perto Um vovô Uma vovó Um tio Já vai se correr Aí a criança começa Ai, quer dizer que cair é ruim É, é ruim Então aí começam os traumas Aí começam a sofrer E aí eu não tenho trabalho a contar Né? É Que daí até então Não tem trauma nenhum Mas aí Começa o adulto, né? A colocar energia E é isso mesmo O que aí faz bem Desde que a gente realmente saiba, né? Interpretar A gente saiba Como eu falo Capitalizar isso Por aprendizado, né? Aí, ó Exatamente Peguei aqui Essa letra é muito rica, cara Acho que vale a pena A gente Eu usava uma expressão Com meus filhos Principalmente com o Bruno, né? Que sempre foi o mais levado Eles tinham Uma vez comentando comigo Dos machucados dele, né? Sempre que ia no clube Domingo Eu ia jogar futebol Levava os moleques pra lá E ficavam soltos Toda vez ele ia arrumar Um jeito de se machucar Ele era pequenininho E aí ele voltando comigo Falou assim Pô pai Toda vez que eu venho aqui Eu se machuco Falou Eu se machuco Segundo ele Aí eu falei Bruno, sabe por que você machuca? Porque você brinca Se você ficar sentado No sofá o dia inteiro Você não se machucava Mas criança que não se machuca Não é criança feliz Então olhe para os seus machucados Como marcas de felicidade Aí ele parou Ficou assim Pai Eu sou muito feliz, né? Olha só Eu já quebrei a perna Com 10 anos Já tinha duas fraturas expostas No currículo Essa é boa Gostei É, você sabe que isso aí Isso aí dá letra de canção, hein? É, marca de felicidade, cara As marcas da felicidade Quem não vive Já dizia o Vinícius Moraes, né? Quem não arrebenta Quem não estraçaga o coração Nunca, né? A gente precisa Como dizia um grande filósofo, né? Esse filósofo falava assim Que Como é que chama As marcas que ficam no corpo? Cicatrizes Que as cicatrizes São as marcas da felicidade Aí, ó Legal Não é, Sarda? Exatamente As cicatrizes são as marcas da felicidade É isso mesmo Nós estamos aqui Cara, então Essa letra, cara Eu acho ela, sim Riquíssima Por isso que eu insisti Ficar assim A beira do caminho Olhando só Sem nunca se envolver É cultivar o medo De ser livre Cara, está muito inspirado Como se fez essa música Porque É, foi Porque dá medo Às vezes De ser livre, né, Maurício? Então Exatamente E aí ficar à beira do caminho Só olhando as coisas acontecerem É uma forma É uma forma de você se proteger E aí como é que você Delegar a responsabilidade, né? É E como você vai chegar Ao êxtase À felicidade Sem se arriscar? É preciso se arriscar Como é que você conseguiu Chegar onde você chegou Na sua vida Arriscando E a gente vê, cara Que o risco está em Cada decisão que a gente toma É Cara, né? Então, assim De ser você Sem manha Sem desdém, né? Sem manha nenhuma Sem mimimi, né? Quase que eu falei assim Só não coloquei mimimi Porque não dava Com a métrica da melodia Exatamente E aí você fala Fala, eu falei Segue aí Não, não Vai Não, que mais embaixo Quando você fala aqui Você usa Esquecer melhor agora Arrisque Encontrar você Esquecer nisso, né, cara? Nessa viagem Para dentro de você Você está correndo risco Que risco, né? De encontrar alguém Que não é Quem você pensa Que você é, né? Exatamente Porque é aquela questão A gente vive Tanto um mundo exterior E busca tanto Se modelar Pelos olhos dos outros E aquilo que as pessoas Desejam da gente Ou que tem expectativa Sobre nós E o que acontece Que você acaba Em algum momento Você fala assim Quem sou eu mesmo, né? Então arriscar Encontrar você É fazer mergulho Para o fundo, né? É você Ter um momento Para isso pelo menos Pelo menos Um momento da vida Um momento do dia Não digo da vida Mas do dia De fazer essa introspecção E confiar Porque a essência divina Que somos Ela revela para nós Quem somos Naturalmente Mas como nós estamos Tanto nesse mundo de fora Nesse eu falso Do dia a dia Papéis, né, cara? Interpretando papéis, né? É, exatamente Personagens, né? Estudos Tem pessoas